Salve, salve rapaziada! Hoje nós estamos então, dá uma olhadinha pra cá, ó, dá uma olhadinha. Nós estamos então em Roque Gonzales, nós viemos conhecer a praia artificial que tem em Roque Gonzales. Vamos junto com nós? Nós estamos aqui pertinho agora aí, ó, a nossa combosa, ela está aqui, nesse rapaz de baixo, aqui tá a nossa combina. Vamos entrar lá pra dentro dela e vamos seguir pra nós dar uma olhadinha como é que é lá. É uma praia artificial, muito legal, era pra nós ter vindo no verão, mas a gente não conseguiu vir no verão, mas vamos deixar documentado também. Bora lá? Então vamos lá então! Tchau, tchau! Bom rapaziada, então chegamos na prainha, vamos chavear nossa combosa, calorzinho, olha gente, olha só o sol aqui que tá, olha, o sol tá bem forte hoje. Tem umas crianças ali embaixo que eu vi, estão tomando banho, cara, mas pra nós como faz inverno, cara, é frio, olha lá a galerinha tomando banho lá embaixo, lá. A Kelly já desceu ali pra baixo, não quiseram me esperar. Eu só vou agora terminar de fechar a nossa casinha. Vamos chave ela aqui, chaveadinho. Não vai precisar ligar o alarme porque aqui não tem perigo nenhum. Olha como é que, ó, foi feita uma calçada, tem uma calçada bem legal aqui, a parte de caminhada e tem outros locais aqui que a parte de ciclismo também que dá pra andar de bicicleta. A galerinha traz as suas bikes aí e vem pra cá. Deixemos nossa combosa aqui nesse cantinho, então vamos descer ali embaixo agora pra nós dar uma olhadinha como é que é a parte da água. Ó, no verão isso aqui vai ficar show de bola, branquinho. A galerinha fez um gramado, olha que bonito ficou esse gramado nesse canto, foi colocado os quiosquezinhos aqui, olha que massa o quiosque, cara. Olha que coisa mais linda o quiosquezinho de palha. Olha aí que lindo, olha. Show de bola. A Kelly deixou a cadeirinha aqui e ela tá pra lá brincando com a Ana Sofia, cara. Ficou muito massa, olha que sombrinha boa que ficou nesse cantinho. Vem aqui tomar essa cervejinha final de semana, fazer essa churrasquinha, essa carninha, passar o final de semana. Queria muito eu que fosse na minha cidade lá em Santo Anjo e eu tivesse um local assim. É muito legal, trazer uma criança pra brincar, a Ana Sofia já tá correndo aqui, olha ali ela correndo, olha. Olha que massa, que legal, cara. Show de bola. A Ana Sofia gostou do local, olha o banquinho que a nega tem. É? Olha aqui, ó. Essa é uma das vantagens que tem pra criança, cara. Show de bola. a Ana Sofia. A Ana Sofia tá fazendo o castelo dela ali, ó. Olha, olha, olha. Pra não ter os potinhos que ele não trouxe. Não, é, mas também não tem. Não, é, mas também não tem. Bom, gente, aqui tem uma área de muita sombra, cara. Olha que coisa massa. Aqui que foi feito, olha, foi feita a churrasqueira. Tem a churrasqueirinha nesse cantinho. Churrasqueira em cada canto tem aqui. Tem também as bancadinhas que tá pra galerinha ficar sentado. Olha a sombra que fica aqui embaixo, olha a sombra. E depois aqui, ó, tem também as lixeiras que eles colocaram agora esses tubos aqui, ó. Dá pra colocar o seu lixo aqui dentro, pra não deixar jogado, né, nos cantos. Dá pra se ver que tá bem higienizado, bem limpinho. Que coisa linda que ficou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, é isso aí, gente. Então, quem falou que a gente não veio na Prainha Roque Gonzales, então tá mentindo, porque nós estamos aqui. A nossa Kombosa está aqui, ó, de frente aqui para a Prainha Roque Gonzales, né, amor? Vamos dizer tchau, 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 tchau pra galerinha, né, amor? Tchau, tchau. Daí, achou legal? Gostou do passeio? Nós gostamos do passeio, tudo muito lindo. É só que ela só não curtiu muito que ela não trouxe a cuia dela, porque ela quebrou. O que 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 quebrou? Eu quebrei a térmica. Quebrou a térmica lá em casa lá e não pôde trazer pra gente uma roupa tomar, né? Não deu pra tomar o mato, não trouxe meu biquíni. Tá louco. E quebrou pra inverno? É pra curtir muito a praia. É isso aí, gente. Então tá, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, quem gostou, faça parte das nossas aventuras aí. Valeu, galerinha, até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri